E a justiça de Arasatuba decretou a prisão preventiva do policial militar Vinícius Oliveira Coradim Alcântara. Ele estava preso de forma temporária pela acusação de matar Diogo Belentani, de 21 anos, em julho deste ano. Vinícius foi denunciado por homicídio doloso quando há intenção de matar, disparo de arma de fogo e fraude processual. O caso aconteceu em uma chácara de Arasatuba durante um churrasco no dia 15 de julho. Diogo foi atingido por um tiro no peito. Inicialmente, testemunhas disseram que o disparo havia sido acidental, mas a polícia identificou contradições durante os depoimentos e, após reconstituição, entendeu que o policial militar fojou a cena do crime. Ele deve permanecer preso em um presídio militar da capital paulista.